Olá, boa noite. Estamos aqui no Estação 51. Hoje é sábado, dia doze de janeiro de dois mil e oito. Estamos na festa do nosso amigo Bombril, o Bombril da NTS. É uma festa maravilhosa, veja bem, olha as imagens, casa lotada, a galera toda veio prestigiar esse grande garoto, grande investidor, grande empreendedor da cidade. Um rapaz muito querido por todos. Está aí a festa, uma festa que ele trouxe para animá-la e aqui a pouco vocês vão assistir Tubo de Ensaio, uma banda maravilhosa que está se destacando aqui em Pato Branco. E vamos lá, gente, vamos se preparar, vamos entrar pro palco, vamos agora, vamos curtir a banda Tubo de Ensaio do nosso amigo Brody. Vamos lá, vamos curtir as imagens com vocês, então, Tubo de Ensaio. Branco. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?